Ele é o meu Senhor Eu sou a irmã Fernanda Rodrigo de Santos Nasci no dia 8 de setembro Eu vim aqui para dar o meu testemunho Antes de dar o meu testemunho Antes de onde eu saí e onde eu estou hoje Antes de eu estar em Cristo Eu era alguém que gostava muito de homem no princípio Eu queria ser maior do que as outras Ou ter mais homem do que as outras Então, para eu ver ou subir de patamaio dos homens Eu preferi procurar essas senhoras que vendem licamento casé Então eu fui até lá Comprei um pó Que eu tinha que se fregar com aquele pó Durante duas semanas sem banhar Então eu me freguei com aquele pó Eu vi que o pó estava a resultar muito bem Então eu voltei para pedir o mesmo pó Que antes ela me deu Ela disse que o pó já acabou Temos que ir em um senhor Que trata Que vai nos dar esse pó Então lá fomos Com a própria senhora Chegamos no senhor O senhor lhe me deu uma folha Aquela folha é para nós Mastigar e depois A nossa ideia é já não voltar mais atrás Então nem mastigamos aquela folha Pegamos O tio disse que temos que voltar lá de madrugada Voltamos em casa Eu despedi da minha mãe Que estava em uma festa No aniversário de uma folha Chegamos lá A mãe concordou Disse Tá bom Pode ir Chegamos lá Na porta da escola Quando o que dominamos Que De repente Nós assim Olhamos atrás O tio apareceu O tio apareceu de repente E nós ficamos assustadas No princípio Depois O tio disse Vamos Ele pegou uma vassoura Acabando nós As cinco Porque éramos cinco Amigas Nós as cinco Depois de nós as cinco Subimos até o cemitério de Viana Chegamos no cemitério de Viana O tio acendeu algumas velas E começou A invocar espíritos E depois daí Saiu uma caixa Dentro daquele Daquele tumbo Só uma caixa E numa caixa Saiu um senhor Mas no princípio O senhor No fundo Estava tipo Um esqueleto Chegou até a nós Virou Soa Nós tivemos Que se envolver Com aquele senhor Aquele morto Tivemos que se envolver Com ele Nós as cinco Se envolvemos Com o morto Depois daí Ele ficou a fazer Alguma manobra E o buraco Voltou a se fechar O caixão voltou Entrar Depois saímos daí Ele fez alguma invocação As velas apagaram Fomos até Naquelas casas Onde fica no cemitério Chegamos lá Ele desinvocou E viu uma bebê Pequena nos braços Matou aquela bebê E o sangue Daquela bebê Nos deu para nós Cinco bebês Diz de que Nós saímos daí A nossa cabeça Geralmente Da mesma E lámos já Outra pessoa Ou nova pessoa Saímos daí Voltamos em casa Ou já não tinha mais Respeito da minha mãe Ainda do meu pai Ainda do meu vizinho Depois daí Eles disseram Que eu tenho que Entregar duas crianças Eu pensei melhor Eu disse Olá Eu tenho duas crianças Que são A bebê das minhas tias Dois gêmeos Dois gêmeos Pegamos o bebê Eu fui até Na cara da minha tia Fiz papas Para as crianças Dei A minha tia Me tira alguns pôs Do cemitério Dei o pôs No bebê A comida da minha tia Para dar Eu comer o bebê A minha tia Fez eu comer o bebê E depois daí Eu saí Eu disse Que tenho que ir agora Miliano Que tem um problema Em casa Eu saí daí Para mim Me dar em conta Que eu é que matei Aquelas crianças Depois de Depois de dois dias Ou três dias Eu vi que as crianças Acabaram por morrer Eu fiquei Nascida E ficar Me perguntar Se eu fiz É boa coisa Depois alguns espíritos Disseram que sim É boa coisa Eu frentei Essas crianças Como símbolo de amor Que eu tinha Pelo diabo Eu frentei As crianças Depois eles me pediam Mil e quinhentas Pessoas Então eu consegui Essas pessoas Em várias formas Em várias formas Que eu consegui Em um dia só Essas pessoas Eu consegui Nas estradas Consegui Na rua No trabalho De várias Gente Na escola Também Nos plegas Consegui Essas Mil e quinhentas Pessoas Em um dia só Em um dia só Agora Na estrada Nós conseguimos Fomos buscar o pó No cemitério Jogamos o pó Na estrada E É tipo Uma rede Que estava Pescar as pessoas E no motorista Eu sentava No corpo do motorista Entrava dentro E o motorista Rompia tudo Que estava em frente dele Poderiam Dez Ou cinco Pessoas De uma só vez Foi assim Eu não consegui Essas pessoas Na estrada Na rua Foi em briga Se em um momento De briga Alguém está falando Que no outro Vou te matar Naquela Então eu não apanho Aquelas palavras Entra no corpo Daquela pessoa Ou pega faca Ou pega faca Ou espeta No outro E aí Acaba por morrer E eu saio O problema Fica com ele E a polícia Sucessivamente Assim eu consegui Essas pessoas Também fui Trabalhando Com essas pessoas Que bebem Trabalhei com essas pessoas Que bebem Em que forma Eu peguei Uma garrafa De bebida Cavei buraco Na casa De alguém E coloquei O nome Dessa pessoa E coloquei Na garrafa E enterrei Essa garrafa Depois de enterrar Essa garrafa Ele tinha Um Tem um Minho Não sei o que Depois daquela pessoa Eu tive que fazer Todo o esforço Para aquela pessoa Da primeira E pisar Naquela garrafa Eu consegui Essas Mil e quinhentas Almas Fui Até no mar Tive que levar Dez ovos Eu atirei Dez ovos Na água Depois da Treze Dez ovos Na água Aí saiu uma rainha A rainha começou A me dar Algumas orientações Ela começou A me falar Se vocês Acham Que estão preparadas Então Seguem A me dar Tras Eu disse Não Nós estamos Preparadas Para tudo Que vier Ela disse Tá bom Nós perguntamos Estão preparadas Para enfrentar Ou para empregar Tudo que nós Despedimos Nós Dizamos sim Não importa O que nós Despedimos Vocês vão Pegar E falamos sim Um juramento Nós fizemos um juramento De forma Alaventamos A irmã Dizemos um juramento Concordamos nós De seis Com a rainha Então Aí saiu um elevador Embaixo d'água E vou até em cima Fomos até lá Entramos até Ao mar Que também Existe uma cidade enorme Várias almas Que morrem no mar Estão enterradas Lá Ou estão Amarradas Até fazer o trabalho Da bruxaria Lá no mar Enfrentamos Essas almas O rei Diz Olá Vocês estão No meu caminho Continuam A seguir Esse caminho E onde Eles entregaram Essa roupa Eles entregaram Essa roupa Ficaram A me explicar Disseram Que Eles engenharam Essa roupa Essa roupa Esse vestido Era para usar Envariação Quando assim Eu ia voar Eu ia Para matar alguém Então Eu metia Esse vestido E me dava Mais força Para conseguir Fazer As obras Todas Essa blusa Também É a mesma Coisa Agora Quando eu ia Fazer a ação Mais importante Eu usava Esse vestido Quando eu metia Esse vestido O vestido Ficava Comprido O vestido Ficava Comprido E me dava Esse 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 medicamento Essa corda Estava na minha cintura E o medicamento Dentro Mesmo Que eu matasse Na rua Eu não deveria Ir presa Através Dessa corda Aqui Agora Essa corda Aqui Essa corda Tela Três Não São vidas De três Pessoas Que estavam 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 Esse frasco Tem Quando eu Tem pó E tem alguma Cruz Para quando Eu chegava Para invocar Os espíritos Então Eu tive que Eu tinha que Usar Essa cruz E invocar Ou bater Uma por três Vezes Essa folha Aqui Eu com Essa folha Eu podia Tirar Beber De alguém E levar No mundo A paz Da Doce De carico Esse sal A gente faz Com oço De morto Fazíamos Com oço De morto Faz Pagina Estrada Muitos vão Se perguntar Por que Cor De laranja O sal Se vocês Verem Nas Praças Também Vem Esse tipo De sal Esse sal Seda Do cemitério Nós Dizemos Com oço E sangue Um tipo De mergulho Cor De laranja Que mete Sal Assim Para que Força É Para estrada Quando você Deita A exição Na escada Tudo Ou O motorista Que tava Para fazer É Pesca Que Isso Surge Pra Isso Esse Pau Esse Pau É Para aquelas Sofrem De gota Esse Pau Para aquelas Pessoas Que Sofrem De gota Se form Aver Tomas Rinhas Na É Para aquelas Sofrem De gota Tem muita Gente Que procura Medicamento Tradicional Então Não Esse Pau Esse Pau É Para várias Coisas Quais Mência Do cemitério Quais Coisas 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 Vendo Doença Mesmo Você Trata De gota Não Tratava Isso Deu Nessa Senhora Para vender Para inventar Vendendo Para Quando Você Beber Dessa D'água Desse Pau Então Acabou Esse Pau Quando Você Comprar Esse Pau E Bebe Dessa D'água Desse Pau Então Você Fica Já Você Sente Mão Diferente Você Pessoas Vendendo Diferente E Uma Nova Pessoa Através Desses Pau Esse Pau Também Esse Pau Não Só Para Doença Não Só Para Essas Coisas Que Fazem Várias Coisas Esse Pau Também Surge Também Posso Invocar Alguns Espíritos E Tirar Bebê Alguém Através Desse Pau Com A Maravilha De Alguém Sem Murtel E Ano Em Modelo A Maravilha De Alguém Nesse Pau Então Uma Proteção Para Quando Alguma Ação Para Não Dar Errado Nem O Seu Matar O Quem Tudo Que Eu Fazer Eu Não Vou Ter Culpa Através Desse Fio Sim Através Desse Fio Não Tem Coisa Dominar As Pessoas Polícia Não Fio Tinha Uma Vantagem No Das Tema Eles Me Deu Um Trabalho Agora Essa Escolha É Para Espagina Casa Das Pessoa Essa Folha Espagina Casa Da Pessoa Quando Alguém Pisa Nessa Folha Ou A Água Que A Gente Quiser Fazer Então Diz Aquele Momento A Pessoa Não Para De Doencer A Sempre Morte Em Casa Não Nasce Não Concebe Também Só Através Dessa Folha A Pessoa Que Não Tem Filho E Pisa Nessas Folhas Pode Casar Pode Ter Nossas Filho Também Os Imbondeiros Também Os Imbondeiros Muitas Das Vezes Temos Visto Imbondeiros Tem Vários Espregos Nesses Espregos Que Temos Imbondeiros São Vidas De Sorte Que Estão Amarradas Dentro Daquele Imbondeiro Porque Dentro Imbondeiro Também É Uma Cidade Grande Dentro Imbondeiro Há Uma Cidade Principalmente Imbondeiros Que Ficam No Cimitério Há Uma Cidade Não Segredo Mesmo Muito Grande Dentro Daquele Modelo Há Vidas Que Ficam Amarrada Aqueles Pregos Nós Metemos Como Quando A pessoa Puxa Aquele Pregos Então Matou Uma Pessoa Ou Uma Alma Que Ela Matou A Daquele Pregos Que Ela Puxou Têm Namo 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 Desculpa Irmã Quando Falou Dentro Da igreja Na Apresentação Das Coisas Que Acaba De Nos Mostrar Falou Nus A pasta Que Você Colocava Como Travesseiro O que Fazia Essa Pasta Essa Pasta É Para Quando Eu Estou Assim Deitada Eu Quisesse Dinheiro Eu Vou A Minha Cabeça Por Cima Dessa Pasta E Quando Acordar A Pasta Chega De Dinheiro Eu Se Tivesse Dinheiro Das Seis Hora Tinha Que No Mínimo Dia Se Domingo Dia Se Domingo Dia Aparece E Como Você Gastava Esse Dinheiro Todo Num Dia Das De De Depois Fomos Na Muxima Tivemos Que Levar Os Caixão Chegamos Lá Na Muxima Envocamos Pastores Obreiros Etc Chegamos Lá Na Muxima Ficamos Em Volcados Espírito Fertamos Os Caixão Abrimos Naquela Naquela Tala Os Empurraram Lá Todos Caixão Chegaram Lá Nós Tivemos Alguns Espíritos Aquela Mamá Muxima Virar Pessoa Depois De Ela Virar Pessoa E Nós Ficamos A Sustratar Nos Perguntar Se O Que Que Se Passe Ela Ficou A Nos Falar Que Eu Só Fijo Como Estátua Através De Vários Cri De Várias Gente Porque Todo Mundo Quase Todo Mundo Que Está Aqui Só Nos Já Pertence Nos Reino Agora Na Eu Meti Uma Jibonha Na Faixa Da Minha Mãe Quando A Minha Mãe Venda Minha Mãe Não Vende Dinheiro Não Vende Nada Minha Mãe Tem Que Reclamar De Tudo Um Poco Que Farta Em Casa Quando A Minha Mãe Vai Vender O Mãe Quando Eu Pedia Na Minha Mãe Que É Uma Mamã Eu Quero Sair Eu Quero Ir Lá No Mundo Das Trata Eu Quero Sair Então Tive Que Olhar Nunca Na Minha Mãe A Minha Mãe Não Rejeita Nada Que Eu Pedi Nem Se Eu Falei A Mãe Aqueles Cinquenta Fãs Que Agora Minha Mãe Me Dava A Vida Aquela Falar Que Fernanda Você Vai Ver Para Mãe Assim É Um Fenômeno Muito Então Pegava Fata E Espeitava Naquela Pessoa Existivamente Assim Agora Mesmo No mundo Das Leva Esse Meu Nome Não Era Permitivo Nome De Fernanda Então Surgiu Como Bruna Como Bruna Então Me Metero Como Bruna Então Trabalhava Mãe Assim Devagar Até Como Vieram Me Pedir Mais Alma Dess Pessoas Para Subir Um Patamar Já Por Atrás Da Rainha Então Eles Eu Entreguei Ofertei Dess Pessoa Com Sangue Depois Eles Me Consagraram Como A Disjunta Da Rainha Me Consagraram Me Limparam Me Inginam Eu Toda Depois Nós Tivemos Uma Ideia Temos Que Usar Postiços Maquiagem Batom Essa Coisa Toda Tudo Que Tem a Ver Com A Moda Então Surgiu Isso Tudo Para Quando As Pessoas Aves Essa Coisa E Aí Mesmo Que Ela Orasse Muit Muita 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 Mas Usar Nós Podemos Usar Postiça Mas Antes De Fazer Usos Diss Temos Que Orar Antes De Nós Usar Aquela Coisa Tivemos Também Nas Igreja Nas Igreja Nós Fomos De Seguinte Forma Usávamos Os Pastores Os Evangelistas Impressores Obreiros Quase Todos Que Oravam Ou Adoram Deus O Espírito Em Verdade Dentro De Uma Igreja Então A Gente Tinha Essa Essa Coisa Que Quando Eu Chegar Nessa Pessoa E Colocar Minhas Mãos Tudo Vai Ser Diferente Numa Intercessão Quando Há Alguém Que Namora Sem A Certa Idade Então Nós Usamos Aquela Pessoa Como Lares Daquele Grupo Nós Entramos Na Vida Daquela Pessoa E Nós Enviamos Mulher Dinheiro Enviamos Coisas Que Nós Sabemos Que Esse Pastor Gostou Mais Disso Então Nós Vamos Enviar Isso No Pastore E Daí O Pastor Vai Se Tornar Já Uma Pessoa Qualquer Não Vai Ser Mais A Mema Pessoa Que Era Antes Na Igreja Também Há Vários Espíritos Espíritos De Sono Espírito De Distraição Os Os Demônios Eles Se Tão Para Quando A Pessoa Se Apoiar A Apanha Som Para Quando A Pessoa Fazer Com Preguiça Ou Tinha Que De Ouvir A Palavra Quando As Crianças Estão Dentro Da Igreja Então Eles Usam Mais As Crianças Para Fazerem Tanto Barulho Para Ver Se A Precação Não Corre Nada Vem Assim Depois Daí Nós Habitávamos Nós Fazemos Coisas Inacreditáveis Depois Daí Depois Surgiu Várias Coisas Como eu Completei Treze Anos Eu Namorava Normalmente Eu Fico Grávida A Primeira Gravidez Tirei A Segunda Passou A Terceira Passou A Quarta É Que Eu Nasci A Quarta Gravidez Os Espíritos Disseram Que Não Posso Mais Ter Essa Gravidez Porque Vai Ser Necessário No Mundo Da Estrema Quando Eu Nasci Apareceu Alguém Em Forma De Minha Prima Mas Eu Sabia Que Essa Pessoa Pertensia Ao Meu Grupo Pegou Meu Bebé E O Ombro E Foi Até O Mário Não Sei O Que Todos Fizeram No Mário Com A Minha Criança Depois Daí Foi Várias Formas Eu Falando Verdade Eu Sacrificava Mais Criança Eu Gostava Mais Do Sangue De Criança Porque É Sangue Fresco Jovem Também Mesmo Quando A Gente Ia Fazer Esses Ataques Do Mundo Da Estrela Nós Atacávamos Menos Jovens Também Um Grupo Mas Tinha Mais Bebê Recém Nascido Por Exemplo Um Bebê Recém Nascido Assim Um Bebê Que Passou Dois Meses No Mundo Aquele Bebê No Mundo Da Estrela Pode Ter Uns Quinze Ou Vinte Anos No Mundo Da De 16 A 17 Anos Eu Tenho Mundo 60 Anos No Mundo Das Trevas Quando Eu Fazia Também Usava A Casa De Crentes Uma Vez Fomos Visitar Uma Crente Ou Fomos Fazer Uma Visita Uma Crente Aquela Crente Não Olhava Muito Ela Perturbava O Silêncio De Quase Todo Mundo E Quando Saia De Madrugada Ia Voar Quando Ela Orava Ela Solava De Madrugada Nossa Hora De Sair Então Nós Não Sabíamos Que Aquela Só Hora Zero Hora Se Madrugamos 22 Hora Chegamos Na Crente Encontramos A Moça A Ora 22 Hora Ela Estava Em Oração Ela Não Conseguimos Fazer Na Casa Dela Mesmo No Cemitério Se For Alguém Que Adora Do Espírito E For Enterrada Num Cemitério O Diabo Não Consigue Chegar Que A Caixa Dela Falando Verdade Que Quando A Pessoa Morre O Diabo Vai Recolher Aquele Aquele Corpo Daquela Pessoa Mas Como É Que Adora Do Espírito É Verdade É Dificilmente Nem É Impossível Tocar Naquela Caixa Porque Sempre Anjo A Proteger Aquele Corpo Daquela Pessoa Que Era Crente De Verdade Quando A Gente Ia No Cemitério Eu Peguei A Obrigado Para Vermelha Desde Daquela Data Que Eu Chupé A Vermelha Quase A Minha Comida Toda Era Só Vermelha Eu Gostava Muito De Chupar Vermelha Mesmo Na Minha Casa Eu Cheguei A Vermelha No Cemitério E Trazia Em casa A Mãe Preguntava Se Eu Já Matei Várias Gente Já Fiz Coisas Que Os Olhos De Deus Para Mim Era Boa Coisa Mas Os Olhos De Deus Era Feio Eu Fiz Coisas Eu Podia Me Envolver Com Alguém Eu Dizia Eu Não vou Me Envolver Com Esse Jovem Mas Como Me Envolver Eu Tenho Meu Desejo Dentro De 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 Eu Envolver Com Esse Jovem Ele Morrer Ou Entra No Mundo Onde Eu Pertencia Na Festa Era Sempre A Mimma Coisa Eu Ia Na Festa Para Distrair Me Beirava O Jovem Levava O Jovem Nunca Chegava No Jovem Me Matava Andando Faz Com Faca É Por Isso Que Várias Festas O Fulano Morreu O Fulano Não sei Que Através Desses Espirito Que Ião Mesmo Na Festa Outro Mundo Essas Fas Que Dizem Maiambola 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 Existe Real São Aquelas Fas Que Estão Acorrentados No Mundo Da Estreva Estão Uma Correnta Enorme No Mundo Da Estreva Tem Várias Gente Lá Na Maiambola Também Nós Trabalhamos Também Neste Lá Da Eslovincia Nossa Mãe Na Eslovincia Ou Na Aquelas Fas Que Fazem Viagem Quando As Faziam Ou Tavam Fazer Viagem Nós Ficamos Na Estrada Que O Fulano Não Vai Chegar Bem Ou Menos Se Eu Tenho Um Desejo De Te Matar Então Coloco Algumamente Para Você Viajar Quando Você Chega Na Estrada Não Vai Chegar No Local Vais Morrer Neste Acidente De Viagem A Gente Meme É Que Tranejava Esses Acidentes Quando Batia Em Outro Carro Então Não Recolhavam Aquele Sangue Aquela Alba E Levavam Também As Cois Que Têm Problemas Quando Vê Que Aqueles Problemas Não Têm Solução Dizer Que Eu Vou Morrer Eu Vou Morrer Porque Esse Problema Não É Solução Eu Sei Que Eu Tendo Que Morrer Então Eu Entrava No Topo Daquela Pichora Tanto Faz Córdia Como Medicamento Eu Usava Aquela Pessoa Para Colocar Fio No Teto E Se Amarrando O Pescoço Quando Ela Estiver A Morrer Eu Saio Aí Eu Levei O Arrependimento Dela E Já Tarde Mau Tudo Já Foi Tudo Já Foi Feito Dito Aquele Dia Que A Pessoa Colocou A Corda No Pescoço Tudo Acabou Então Nós Recolhemos Daquela Alma E Ofertamos Quando Nós Ofertamos Não Sabemos Onde Vai Aquela Alma Eles Diziam Também O Seguinte Quando Vocês Morrerem Vão Viver Um Lugar Maravilhoso Vamos Vão Ter Uma Prenda Até Dizem Que Não Vamos Morrer Nós Vamos Ir Montar Ou Nesse Que Coisa Toda No Amor Nesse Meio Nos Para Nós Naquele Mundo Tudo Era Maravilhoso Tudo Era Bom Porque Tudo Que A Gente Fazia Nós Víamos Que Era Bom Porque Nós Temos Direito A Tudo Temos Direito Ao Dinheiro A Tudo Quando Eu Dizia Que Quero Ter Um Computador E Eu Quero Tanto Fone Que Ninguém Tem Nesse Barbo É De Um Abrir Fechar E Olho Que Aquele Telefone Vai Aparecer De Um Momento Aquele Telefone Vai Aparecer A Minha Estava De Mirada Porque Eu Não Tinha Nada De Preta Mão Comecei A Tudo Quando Me Ofereceram Essa Oferta De Ser Rica Eu Não Eu Rejeitei Rejeitei Para Que Porque Eu Tinha Só Um Propósito Desde Daquele Dia Que Eu Pisei O Meu Espelho Na Mulher Ou Chama Homem Eu Também Trabalhei Em Vários Lares Quando Nasci Há Um Casal No Momento Que Eles Estavam Se Envolver Então Eu Entro Naquele E-mail Ou Mesmo Num Momento Eu Posso Namorar Com A Mulher A Mulher Pensei Ficar Se Envolver Com Marido Mas Não Ficar Se Envolver Com As Do Mundo Da Estrela Eu Trabalhava Como Mulher Da Noite Como Um Homem Da Noite É Assessivamente Assim Mesmo Nas Casas Também As Crianças Que As Solas Falam Tem Várias Mães Que Falam Nas Crianças Que Você Não Presta Você Nem Parece Saíste No Novembro Então Através Daquela Palavra Que A Mãe Usou Do Seu Filho Nós Aparamos Aquela Palavra E Levamos No Nosso Mestre Usamos Aquela Criança E A Partido Daquele Dia Criança Passa No Nosso Lado Passa No Nosso Lado Passa Ser O Nosso Membro Ou A Nossa Escoisa Foi Assim Que Eu Vivi Nesse Mundo Também Eu Vivi Em Várias Formas Eu Usei Eu Estava Para Ser Eu Queria Ser Como Uma Rainha Aqui A Rainha Zumbi Eu Queria Ser Como Eu Queria Ser Mais Superior Do Que Os Meus O Meu Espírito Que Estava Na Academia Então Queria Ter Esse Espírito Desumir Quando Esse Espírito Eu Tivesse Eu Queria Ser Mais Mais Ainda Do Que Aquele Espírito Santo Que Não Deu Certo Porque Eu Me Converti Louvo Depois Da Eu Lutei Eu Estava Para Lutar Caminha Antiquristo Antiquristo Existe O Ela Preparou Antiquristo É A Jandira Uma Jovem Chamada Jandira E Umas Mocinhas Também Estava Brincando Antiquristo Mas Depois Uma Delas Se Converteu Já Desbarou Tudo Já Não Houve Mais Nada Esse Antiquristo Depois Continuou Mas Antiquristo Existe E Está Para Viver Brevemente O Diabo Também Era Numa União Quando Nós Encontramos Com O Diabo Mas Não Vimos Assim O Diabo Perto Nós Vimos O Diabo De Uma Distância Longa Só Mandou Um Escapar Dele Trazer Um Caderno Nos Mete A Irmão Na E A Palma Da Irmão Colar Lá E Depois Da Irmão Colar O Diabo Levando Até Nós Não Sabemos Onde Está Onde Foi A Palma Da Minha Irmão Foi Assim Onde Eu Vivi Até O Dia De Hoje Quando Eu Me Converti A Minha Mãe Me Convidou Um Domingo Que Vamos Na Igreja Vamos Na Entendimento Eu Não Quis Aceitar Nunca De Ser Batizada Mas Depois Algum Me Diga Se Batizada Fui Batizada Tomei A Primeira Ceia A Segunda Ceia A Segunda Ceia Estava Me Fazer Confusão Já Estava Me Fazer Confusão Que Eu Tinha Que Falar Mesmo Algum Diga Você Tem Que Falar Por Que Você É Bebe Se Se Você Não Confess Para Bebe Já Estava Testagem Em Todo Bairro Todo Mundo Vai Saber Que Você Era Bruxa Você Nasceu Você Mas Entra Uma Palavra Estava Sempre A Me Empurrar Vai Falar Vai Falar Vai Falar Então Cheguei A Passou Ficar Explicar Não Pensei Como Começou Eu Falei Eu Tenho Vários Namorados E Não Consigo Ter Um Namorado Só E Foi Aí Algo Estava Dizendo Falar Difícil Para Falar Que Eu Sou Assim Mas Depois Graças A Deus Eu Me Abri Ficar Com A Pastora Faz Uma Oração Em Minha Que A Postura Fez Aquela Oração Tudo Estava Andar De Uma Maneira Diferente A Terceira Se Eu Não Ative Tomar Porque Eu Sabia Que Toma Carga Na Minha Socha Eu Não Quis Tomar Que Será Passei A Me Livrar Desse Fardo Que Eu Na Minha Casa Vou Dizer Quando Se Lembra Do Mesmo Dia Pode Dizer Se Não Só Dizer O Tempo Que Está Aqui No Mundo Da Magia Eu Estou Há Seis Anos No Mundo Da Magia Quando Procurou Este Quimbaldeiro Ou Esta Senhora Que Vendia Medicamente Tradicional Alguém Influenciou Ou Foi A Sua Vontade Não Acho Fosse Influenciada Pelas Cois Amigas Ou A Irmã Própria Que Aceitou E Essas Coisas Amigas Ainda Se Encontram Neste Mundo Das Trevas Do 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 Eles encurtam aquilo que a palavra diz. Eles metem mais aquilo que eles vêm no centro ou metem as próprias coisas que eles querem fazer na igreja. Principalmente a igreja católica, a igreja messiânica, a sétimo dia e a igreja da 3J. Os testemunhas de Jeová. Os testemunhas de Jeová estão mais incluídas nesse lado porque eles estão distraídos ainda. Estão distraídos nesse lado. Quando estão para pregar, eles não pregam a verdade. Eles ocultam algumas coisas da palavra. Também alguns pastores ou alguns anciãos dessas igrejas pertencem ao mundo da estrela. Falou mais uma outra igreja. Não vou aceitar, mas a problema não vai aceitar também. Falou mais um nome de uma outra igreja. Qual é essa igreja? Igreja... Falou, acho que é do... Kimbalo. E essa igreja, a Voinô. Ah, é só dos profetas? Sim, estão envolvidas nesse estado. Uma igreja da Santa que cortam o cabelo. Também estão envolvidas, cortam incluídas nesse caso. Como você chegou a ver esses membros? Sim, já cheguei. Já cheguei de ver. Já cheguei de ver até o bispo. Alguns... Alguns que estão atrás do bispo Macedo naquela igreja. Da igreja universal. O adjunto dela caminha esta vez no pé. É mais algum outro líder para além dessa vida. Tem várias histórias naquela igreja universal. Porque naquela igreja universal. Porque naquela igreja universal tem esse lado. Também mais para além desta vida da igreja universal. Tem mais líderes ou membros de outras igrejas que a irmã se recorda. Outras igrejas, por exemplo, como citou. Pode dizer quais são... Tem os oceanos, os diátonos da igreja universal que chamam de obreiros. Tem esses pastores do timbango, esses pastores da igreja messianica, esses profetas. Que adivinham, tudo o que eles adivinham, os espíritos que controlam aquelas pessoas que vêm atrás deles e ficam a falar tudo que aquela pessoa é. Porque não é ele mesmo que adivinha, tem o que manda. Quando o que manda adivinha, tudo o que ele tiver a falar, tem algum espírito que controle a pessoa e lhe informa tudo. A irmã disse que fez quatro filhos. Ou três, melhor, três foram mortos e um é que vive. Chegou a casar neste mundo das trevas? Sim, cheguei a casar com o meu tio. Com teu tio? Sim. O teu tio também está neste mundo? Sim, pertence a este mundo. Meu pai também. O teu pai também? Sim. É eles que levaram a este mundo? Não. Eu fui para o que surgiu através daqueles medicamentos. E esses filhos, desculpa, esses filhos que eu tenho até agora, é com teu tio? Sim. A minha seguida é me envolver com o meu próprio pai. Me envolver com o meu pai. Porque eu tenho algumas questões que eu tenho que fazer e tenho que me envolver com o pai. Tá bem. O tio sabe que aquele filho dele? Não. Esse filho que está comigo, não. Não, não é dele. É dos homens que moram aqui em Índia. E ele sabe que você está neste mundo e não sabe? Não, não sabe. Não. Não. De que igreja é esta igreja? De que igreja é esta igreja? Não sei. De que igreja é esta igreja? 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 Não sei. Eu só trabalhei com o Quimbango. A igreja é esta igreja. A igreja é esta igreja. É a igreja que tem ofertas profetas. A igreja é esta igreja que tem ofertas profetas. Na igreja do bom Deus Jesus mora sim. Jesus mora sim. Jesus mora também através do pastor ou do servo que governa a igreja. é que a irmã Fernanda a irmã Fernanda disse que envolveu-se com morto qual foi o cemiteiro em que se me terem que fórum que eu trouxe o nome do seu nome assim se me termos só de viagem assim e desde que se converte este até agora esses espíritos não tem como os dão não fazem alguma coisa para puxar de volta bom ali me incomodava me faziam muita confusão mas dizem que a pessoa fez oração comigo não sei que agora já não quanto tempo está convertida dois meses a irmã Fernanda na Coreia dá um número específico das pessoas que já mataram são muitas mas falou em 1.500 1.500 a uma só que me pediram no princípio agora contando com as suas que eu já tirei a vida inacreditável e a irmã aceita que é este Jesus que recebou na igreja do bom Deus é capaz de te proteger do todo esse mal que a irmã viveu e é neste mundo da estreva este mundo satânico em que viviam também usavam a bíblia para enganar o sim usavam não mesmo a bíblia mesmo as pessoas que tratam estimando a mim usam e dizia que a questão da maquiagem unhas batom postiço vocês trabalhavam nessas coisas que é para quando as moças seguirem a vaidade ou a moda melhor serem então influenciada para poder apertar nesse mundo da a gente fala da maquiagem é que pode morte maquiagem pode morte sair do cemitério e passar na fábrica ninguém da conta de morte maquiagem pode morte sair do cemitério e passar na fábrica ninguém da conta de morte e essa fábrica é importante diga uma fábrica que faz e fabrica as coisas de unha e mulher não sei que é a mesma coisa então o jogo faz uma diferença já quando chegar naquela fábrica tudo tá feito eles só ficam a fazer aqueles porque eles também estão inocentes eles só ficam fazer aquilo quando a pessoa se maquia se maquiou com todo mundo a irmã o teu familiar a tua mãe sobretudo que vive consigo tem conhecimento que a mãe vive no mundo da magia não até agora a mãe ainda não sabe disso não é se essa é o primeiro testemunho que a irmã deu na igreja perante o público senhor primeiro mas já havia falado com a pastora sim já na minha igreja irmã nos falou de um vestido e de uma vela que desapareceu na pasta o que que servia aquelas duas coisas o vestido era para o momento de matar aquele vestido vermelho que desapareceu e agora as velas eram quando que eu invoco alguns espíritos então aquela vela surgia para isso desapareceu com a mãe ontem quando nós fomos capazes que já não encontrei mais a vela minha vestida e o que que levou a desistir deste momento o sofrimento que a gente passava lá também ela é feio ela tem uma história se olhando já no jeito que não dá também não me sentia que já não era mais a mesma não aposentadoria por dentro eu me sentia frita ou confusa de tudo que estava ao meu redor e a irmã disse que depois de ter recebido o batismo a irmã era ameaçada por favor de deixar a destino agora gostaria saber se é mera ameaçada pessoalmente ou para o espírito pessoalmente e quem ameaçava pessoalmente é as pessoas que trabalhavam comigo naquele lado e agora tens a missão de como receber o espírito santo o poder de Deus tá consigo de chegar até junto dessas pessoas e transmitir a palavra de Deus para que eu também se convertam mais de 1500 almas que você matou é a mesma que terá que trazer para Jesus e saber a missão Jesus chamou para fazer pescador de homens aceita disso disse no princípio que o povo que recebeu foi gravar se tem que fazer duas semanas de manhã chegou chegou a ficar a fazer esse tempo sim cheguei duas semanas de manhã de água suja não tirava mal a gente não tem mais nada Qual é a mensagem que tem para transmitir a todos quantos vão ver esta fita porque a partir da próxima semana essa fita vai rodar não só para o povo a um lado vai chegar até o mundo não que palavra tem para poder transmitir a essas pessoas que se encontram ainda neste mundo e a todos aqueles que dizem ser em cristão tão na igreja mas ainda não conversando que palavra e matei para poder transmitir a essas pessoas para as pessoas que estão que adoram a espiritualidade de muita força que combinam o mesmo caminho que vocês estão para chegar até a vida interna agora para aquelas pessoas que pertençam o mundo não tava saia porque vocês sabem mesmo que esse lugar não é adequado para você permaneça em Cristo que o caminho é para frente se nós ir atrás vamos entrar no inferno então continuam sempre boa sorte e obrigada tudo ok muito obrigado mamá serva de Deus aleluia é como serva poderia nos confirmar então o testemunho descrever um carinho de como foi a competência da nossa irmã por favor eu sou a Maria Genuinha Manuela Afonso de Carvalho sou a serva de Deus da Paróquia do Sequeiro e sou a dejunta conforme o diabo de nós temos ido a visita evangelizar e tratar o esforço daqueles que nunca mais apareceram naquilo de visitar pronto eu não fui a mãe que encontrei a conforme nós temos dividido os bons grupos eu teria aí no outro lado as outras mães para fora também no outro lado onde acharam a mãe mãe e a filha primeiro dia que eles congregaram a mãe declarou que ela já é do bom Deus mas já anda na fraqueza há muito tempo mesmo levou aí por aí um ano fraqueza já frequentou em outras igrejas mas o que ela tá procurando ela nunca consegui achar mas pronto por ele sair de um outro bairro para outro bairro que no bairro não sei o que ele e logo de paróquia conseguiu encontrar a irmã da igreja e dirigir onde está a paróquia eles lá congregaram primeiro dia primeiro dia logo que congregaram como é de hábito nós mandamos levantar ela quer ver pela primeira vez que ainda não tem batismo do bom Deus com maneira é a filha que levanta e nós como temos o grupo da evangelização disse a evangelização não exalta se não aguentar entrega aqui o irmão também como está preparado nisso disse você não pode me dar nada nenhuma arma não recebe o batismo ela recebe o batismo no mês de novembro de 2015 sem nenhum problema ela entrou na água como se fosse nada e não concederou tomou a primeira ceia do mês de novembro vem a tomar a ceia do mês de dezembro logo que ela toma a segunda ceia a estrela com a luz não se dá ela sozinha que estava sentindo choque depois de curto terminar disse mãe eu vou confessar disse o que minha filha mãe eu quero falar disse nós de serva de Deus temos caixa de receber e guardar tudo fala não tem nenhum problema não olha ali nas imagens que você faz ali aí conversa só comigo a menina começou logo a dizer aquela parte de eu gosto de terem quatro cinco namorados mas a minha mãe como o pai quer me levar eu disse não ele me fala da minha mãe primeiro conta o que você está sentindo começou logo a contar conforme as coisas aconteceram vem acontecer mas quando ele me fala já que ele já matou x eu disse olha eu disse ah pai também essa senhora já não dá para nós continuar com o testemunho vamos transferir outro domingo porque vou me fazer depósito outro domingo de novo eu disse você não está me fazer chegar na profundez da conversa onde você fizesse todas as coisas algo tindeira sem você me apresentar algo não vou te ouvir mais disse mãe eu quero o meu e ela explicou 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 lhe prometi olha sexta-feira fica muito cheio por mim seria melhor em nós em uma segunda-feira primeiro te ouvir vamos ver o que eles vão decidir também antes de eu fazer isso primeiro pedir ao servo de Deus da organização do nosso município de Cacoalho então o irmão Vitor tentei explicar até uma filha assim 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 ele disse olha qual é a tua ideia eu disse não a minha ideia é eu me levar numa segunda-feira no curso de servo de Deus primeiro vou ir no gabinete da extensão depois vou ver o que ele vão decidir se segunda não for então vou ir numa quarta-feira ele concordou como é que eu disse eu ainda não vi as coisas que ele trouxe mas já oi a menina e pro menino também o que eu bebei teria ali errado e depois eu disse na menina aguarda um pouco eu vou ainda buscar a meu Deus eu entrei ainda quatro dias para lhe preparar para não rejeitar porque não é fácil Deus é poderoso vir agora ela já que tinha a preocupação mãe me leva já mãe eu disse minha filha Deus já deu a resposta nós vamos sim isso não é o problema chegou o primeiro dia e aguardei ela não apareceu onde não se combinava eu disse trabalhei mais seria melhor mesmo eu ir na casa dele e não vou lá avisar mais porque o problema não está como ele está como no outro lado daí Deus trabalhou quarta-feira víamos aqui fomos ouvido e o provincial disse não tem que vir mesmo é melhor eu ir lá testemunhar porque esse testemunho dele poderá também ajudar seja nós como servos como os cristãos ou a igreja em geral é isso que aconteceu e outra coisa a mãe da própria menina não conhece a profundeza onde a filha chegou não conhece ele tem que vir só uma desconfiança só pelas coisas que ele tem visto porque a mãe tem passado do mesmo mal essa coisa que ela disse que o dinheiro a mãe não costuma ver dinheiro é real porque a mãe já me levou de lado a lamentar a mãe me ajuda na oração estou passando numa crise sou mesmo Deus que sabe disse esse Deus já te deu a resposta e disse também já venceste depois vai ouvir mas de momento aguarda um pouco a mãe dela vive com o pai ainda? a mãe não vive, a mãe prova o pai que ele nasce não, a mãe vive com o padrão tá bem, muito obrigado pelo depoimento da mãe, continua firme e buscar aqueles que Cristo preparou para eles sendo pastora, desculpa, qual o método que a pastora vai aplicar para explicar na mãe o acontecimento que aconteceu com a filha porque não é fácil uma mãe receber uma notícia dessa, como é que a pastora está a ser preparada para conversar com a mãe de momento conforme ela já me deu alguns primeiros que tem a ver pela desconfiança que ele já tem com a filha e não conheço bem se a filha estava naquele mundo ou pertence nesse mundo onde nós estamos então já tem como eu poder conversar com a mãe, porque é o que já conversa a mãe diz ela me disse, mãe pastora, se quer me ajudar mesmo deixa eu entregar e dar carga porque esse é o maior problema que eu tenho, deixa eu entregar carga, quando eu entregar então, com a ajuda da oração que eu vou receber na central e a ajuda da minha mãe espiritual e estar aqui comigo poderá me ajudar eu conversar com a mãe e eu lhe conselhei, quando chegar o momento de você conversar com a mãe tem que me convidar, eu tenho que estar lá, para eu poder sensibilizar e entrar também na Sagrada Escritura porque é essa coisa que eu quis desde o primeiro dia porque quando ele fala que matou duas sobrinhas dela, a mesma tia não tem conhecimento quando mata também um tio, irmão, irmão, mãe e o pai também ninguém tem conhecimento então isso que me levou muito preocupado porque isso traz separação na família muito bem, e para terminar, disse muito bem que estão daquela primeiro amor da sobrinha da sobrinha, dos gêmeos, e sendo serva de Deus e também já disse, a menina afirmou aqui, está sendo ameaçada está sendo ameaçada então quando